E aí pessoal, aqui é o Metal, e bem-vindos galera de volta a Starfield, vamos fazer uma missãozinha aqui de história galera, a gente vai pra formar com o tal do Jameson, não era isso que eu queria não, desculpa, tamo aqui no rumo desconhecido, vou falar com o Vladimir, Jameson é o planeta que a gente tá, e bom, é isso, Não é Q, mas não é G, nós temos aqui uma, o que é isso aqui, o olho, é justamente é lá que eu preciso ir, uma estação espacial, vamos entrar em contato primeiro Essa é a Constellation Star Station, LO-868, bem-vindos a partir Nós temos um dock clean, escreve no dinheiro O primeiro dia, era aumentar a capacidade de carga na nave O que é, é agradável ver você Legal essa estação Mano, pensa você realmente, pensa você está no espaço e você tem uma vista dessa Um belo dia aí na 2045 Vem Vem Capitão, você precisa de minha assistência? Não, Vasco, fica de boa aí Temos um look no deck, é bom ver a Constellation ter um sangue fresco Morado Há Príncipe antes no deck, essa é papo de pirata néim Forma Frisca Príncipe antes no deck, essa é papo de pirata néim Príncipe antes no deck, essa é papo de pirata néim Eu fui retirada. Ah-ha! Você tem o seu nome de Vlad. Você é oficial agora. Quero que eu saiba ir lá no Lodge para ver os artefatos que se juntaram. Eu me perdi um pouco perdendo no olho. Eu sempre prefiro trabalhar junto, mesmo com pessoas que eu gosto. Mas, todos estamos trabalhando juntos nisso. Não tem grupo fina das estrelas para envelhecer este mistério. Agora, esta estaciona, o I, ligado por scans de espaço profundo, Barret e Sarah tiraram os sinais de onde nossos artefatos estariam escondidos depois de acertarmos o nosso segundo. Mas os dados levam uma luta lentamente ao mar de luz. Anos ou décadas entre nós e as fringas de espaço sem a gravidade. Entendi. Tem que verificar a espécie pessoalmente. Você não será a única constelação lá fora. Andresia e Mateo, ambos seguem-se com os scans deles. Mateo foi lançado recentemente, mas Andresia? Há um tempo. Eu gosto de pegar um homem preocupado, mas... Eu sou um homem velho e estou preocupado. Quem é Andresia? Outra roca na constelação que está fazendo um nome para ela. Eu gosto de estar em sua própria. Eu posso se relacionar, então eu tento procurar por ela mais do que a maioria. Eu vou procurar por ela mais do que a maioria. Eu vou procurar por ela agora. De qualquer forma. De qualquer forma. Espero que você esteja pegando o sorriso de fortuna. E terá mais artefatos para olhar mais perto. Feliz cumprimento. ... ... ... ... ... Você vai na guarda contra aqueles como você se envolver com a constelação. Você vai na guarda contra aqueles como você se envolver com a constelação. É quando a nossa própria Sarah Morgan entra na tela. A fogo na sua olhos e a cabeça cheia de intel, eu pensava que eu tinha gastado os esforços de trabalho. Claro, eu não tinha a proclama de Centaurus apenas loungando em minhas bolas. Eu perguntei ao navio e seu novo capitão na fluta que eu deixei atrás. Eu perguntei. Tiveu o seu olho muito, mas na cura linha, Sarah e eu voltamos ao tratamento dos proprietários. E eu decidi se sentar, lhe dar sabedoria da vida da pirata para a missão. Normalmente não. Eu estou perdendo de Lady Luck três vezes. Opa, mais um lugar para roubar. Vamos conversar. Opa, mais um lugar para roubar. Opa. Vamos procurar a tal da... Aleja? Não lembro. Encontra a andeja. Vai até Piazzi e Osumati. Piazzi, porque eu estou comendo pizza. Piazzi, porque eu estou comendo pizza. O apartamento de cargo está lotadíssimo. Eu podia vender um pouco disso, mas... Acabou o meu cheiro. Acabou o meu cheiro. Tem um momento? Olá. Isso é Mrs. Whitmore's 6th grade class. Oh, obrigada. O distrito da escola deveria fazer maintenance no navio. Mas... A grav drive está errada e linda Helium-3. O navio não pode correr agora. Um... O que é Helium-3? Helium-3 é um... O que é grav drive? Você sabe o que é grav drive. Helium-3. E... Classe, por favor. Você tem alguma extra... O município escolar pode colocar vocês todos em perigo. A whole fleet is made of charitable donations. So, the ships are always breaking down. And the district's mechanics are few and overworked. Mas, espero que você esteja ganhando um adicional de incelubridade. Parece que você merece. Ha... Conte isso ao meu vice-principal. Mrs. Whitmore, quem você está falando? É um pirata? Piratas? Há piratas? O que? Não. Sem piratas. Todo mundo está seguro. Na verdade, seu integrante é a constelação. Esses flores? Estão tão legal! Em espaço, você pode encontrar todos os tipos de pessoas fascinantes. Agora... Todo mundo... Sente-se. O motorista disse que as partes de navio deveriam ser substituídas para recuperar o navio. Entendido. Bem, espero que você tenha um dia melhor do que eu estou tendo. Minas abandonadas. Aqui, esse planeta tem o que? Alumínio, alumínio, chumbo, 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 chumbo. Tá, né? Gravidade parecida com a Terra. Fauna nenhuma, flora primordial. Bora. É, vou levar chumbo. Boa, Rael. O que a nave tem? De tão pesado recurso, né? Eu tenho muito agente metabólico. Deixa eu organizar por peso. 20 transmissores de comunicação. É, eu acho que eu comprei coisa demais, assim, de recurso. Tudo bem? Sim. Vamos falar. Quando você tem tempo, claro. Eu só queria dizer obrigado pelo... Eu tinha planos para Matsura, claro, mas eu aprecio o backup. O que seria feito sem mim? Eu lhes daria uma série exaustiva de leituras sobre a fusão anotronica, até que eles sejam delíricos ou se tornaram meus novos alunos. Obviamente. Por que você não me agradece com alguns créditos? Eu poderia. Mas isso não se sente certo. Você é parte da família. Beleza. Beleza. Fico feliz em ajudar os colegas da constelação. É bom ser parte disso. Tem tantas coisas, King. E é por isso que eu fico em Constelação. Eu confio em pessoas, não em organizações. Confiança mútua, essa é a chave do sucesso. Eu estou na mesma ravelã aqui. Os humanos são tão frágiles no espaço. É por isso que eu ainda estou com a Constelação todos esses anos depois. Eu estou feliz de que você... Flirtar? Flirtar! Flirtar! Dá para a gente flirtar, gente. Ô louco! Você certamente deixou uma estada na constelação muito prazerosa. Bem, eu tento estar bem-vindo a todos que se juntam. Oh. Oh! Hum... Espera, não. Não me diga. Não agora, de qualquer forma. Só... Deixe-me continuar. Você sabe... Ser membro da Constelação me deu muitas oportunidades. E um pouco de estresse, eu vou admitir. É difícil imaginar apenas quem eu seria, se eu nunca se juntasse. Eu tenho tantas coisas. Eu conheci tantas pessoas. É o meu que me lembra como diferente eu seria. E eu nunca teria conhecido Irving. Ou perdido ele, eu acho. Irving Madani era meu marido. Por que que ele não gostou disso? Eu perguntei e ele trouxe o Irving... Ah... Estava fazendo a Constelação um pouco de anos antes de mim? Sim... Ele está vindo agora. Eu... Eu... Eu me lembro do mundo de Baldur's Gate onde as pessoas se apaixonam até por... Árvores. Nesse jogo aqui as pessoas têm sexualidade definida? Estou chocado. Será? Hum... Todo mundo já perdeu alguém e faz parte da vida. Estatísticamente, isso é certinho. Irving foi embora por mais de 20 anos. Eu acho que as lembranças podem aparecer quando você não esperava. Bem... Estou gostando do meu tempo avançando com você e ele me lembra de Irving, de certa forma. Tivemos tantos avanços juntos e então... Tivemos de repente. Talvez parte da minha mente está tentando me lembrar disso. Ei, Capitão. Posso falar com você por um pouco? Eu... Estava dizendo o quão bom é trabalhar com... Falando disso... Estou feliz que você se juntou. Um longo tempo. Acabei de pensar que eu ia mencionar. E... Você sabe... Bingham... É difícil imaginar... Eu nunca teria feito tantos. E eu nunca... Mas de novo Irving, velho. Espero que não tenha gravado nenhum memória ruim para você. Irving foi embora por um tempo. Se quiser conversar, pode falar comigo. Ah, eu estou dando a minha... Mas talvez está... Talvez eu vou te levar... Naquela nota... Então... Cara, será? Não. Agora uma coisa que... A performance do jogo no geral é legal. Mas do nada ele dá esses... Lagos absurdos assim de FPS. Olá, Capitão. Será que é por causa da... Da ventania? Hum... Bom... Ah, precisamos descobrir... Onde está a tal da Andreja. Continuo jogando em 4K. Um dos meus primeiros... Onde está tudo... 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 Vinha coração... Usa o mod... Que corrige o bug? Qual que é o mod? Tem que ficar atrás... De uma mochila nova... De uma mochila nova... Tem que ficar atrás de uma mochila nova... Algumas pessoas... Ilham olhar por suas ozinhas... Mas é crítico... Para tudo que a sociedade faz... Agora a gente pode fazer... Um pouquinho de zoom... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Triculante de solo, mochila. Triculante de solo, significa que você não vai voar bem? Triculante de solo, mochila propulsora básica. 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 Triculante de solo, mochila propulsora básicas. Triculante... Triculante de solo, mochila propulsora básica. sei lá mais o que, e as pessoas ainda vão trocar uns soquinhos umas com as outras caverna profunda aí moça boa não vem mais perto, identifique-se toda a constelação, Vladimir Sam me disse para te encontrar Ah, bom, eu acho que eu deveria ter sabido, já foi muito longo desde que eu cheguei Andresia, bom ver você, parece um pouco mais morto do que o usual, mas vamos dizer que eles tiveram isso vindo Você é o novo membro, sim? Eles frequentemente te enviam para ver com outros membros mais senhores? As intenções deles eram boas, tenho certeza Eu acho Nós gastamos tempo, devemos completar nossa missão e então podemos falar Deixe-nos falar mais uma vez que a nossa missão esteja completa Cartucho, radioatividade, calibrado, solstice, pistola, laser, sublime Causa o dobro de dano a alvas com vida cheia Usar configurações Reacalibar configurações Ativar unidades Eu sempre achei engraçado isso no No Fallout e agora no Starfield Tem um computador Que literalmente fala assim Imagina você comprar um robô Caramba, velho Vocês estão escondidos aonde? Imagina você comprar um Um robô Armado Você vai guardar esse robô Do lado de um computador Que qualquer pessoa pode abrir E simplesmente falar assim Eu sou o seu novo dono Mate outras pessoas e não eu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Ah, eu não tinha colocado Eu não tinha feito uma Uma arma para esses momentos não Era MK1 Vem, vem Pra mim Mica, um legislador Mano, ela fica invisível Velho, ô louco Tá bom que eu também fico, mas Nossa, mas que mira é essa, hein? Eu queria, assim, uma mira longa Tá, eu gostei dessa arma, ela vai ficar no 3 Tô achando que essa mulher vai ser minha nova companheira Provavelmente ela é um pouco mais moralidade dúbia do que o Barret E o robô, melhor oportunidade, mas não vai dar pra namorar o robô, eu acho E aparentemente ele meio bugado, né? Deixa eu ver aqui a munição, ela pesa? Não, ufa Nossa, eu tenho 1.604 balas Desse E... Eu já ouvi algo Sim, todos ouvi algo Sim Ah, desculpe, gote-o Gostei dessa arma, ela não tem uma mira tão boa, mas se eu colocar uma mira boa nela, acho que ela vai ser uma ótima Sniper Nossa, que enorme! Uou! Você queria namorar o robô? Não, eu não queria namorar o robô Na verdade, eu quero experienciar o namoro no jogo, para ver como é que é E o fato do robô... Provavelmente não ser um robô vai me impedir de... Sério que você tentou jogar uma granada nessa altura aqui Essa arma precisa de um pouco mais de... Um tiro muito bom Doce é um tiro muito bom Sem julgamento, o metal pode namorar o robô? Era isso que eu queria fazer, aquele momento que eu morri lá naquele planeta O que é isso? Você pode atirar, tá? Obrigado. O cara morreu? Não. Você perdeu! Pegue isso! Você tem muita granada, tá doido? Você não pode me matar! Queria eu pegar suas granadas. O que é isso? Pegue mais! Você está indo! O que é isso? 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 Fanáticos da Varun Você está bem conhecido? Isso é uma surpresa, poucos não têm entendido. Eles são fanáticos, que tomaram os ensinos da Casa Varun e amei o com a信ição que a galáxia tem que ser O... branco, limpo, antes que os grandes serpentes voltem. Então, nisso eu diria que eu tenho feito à galáxia um favor. Sim. Parece que eles ainda não têm aprendido o quanto isso lhe vai custar. Mas então é o problema deles fundamentais, não é? Uma inabilidade de ver nada além do caminho que eles criaram por si. Mãe, isso significa que estamos em acordo. Obrigada. Isso é bom saber. Eu vou terminar aqui e voltar ao New Atlantis quando eu puder. Você deve ir agora, como eles estarão nos esperando. Ah, pelo jeito sim. Ah, não é choro só. Bom, nice. Cadê o Barret? Podia mostrar onde está o meu companheiro? Findar algo que vale vender ou usar? Ponte de Festa de Neo City. Só que demora o Neos, aquela cor são tipos raros. Três pontinhos indicam a raridade, saquei. Eu vou, em algum ponto, melhorar a minha arma de mineração? Porque eu imaginei que alguns minérios fossem mais duros. Só que... Pelo menos eu encontrei ela sem... Ah, Sumat tem outro artefato? Legal, vamos no outro artefato então. Como é que eu estou de espaço? Na verdade, não. Vamos voltar para Nova Atlantis? Que aí, tipo assim, igual eu falei, eu vou fazer... Cada começo de vídeo eu faço uma missão. Vamos voltar para Nova Atlantis. E dessa vez eu vou pousar lá, bonitinho. Fica em Alpha Centauri, né? Nave? É Nário? É Nário? Eu acho muito louco esse espaço em... O Cachorro, tem uma... Tem uma... Tem um planeta chamado O Cachorro. Eu queria ver... Como que a gente vai direto para... A... Ou é, Alpha Centauri. É aí, ué. Hum. Vamos pousar lá na guarida E aí eu tento vender alguma coisa, eu vou vender alguns recursos que estão na minha nave Os que eu tenho, tipo, 30 Não, eu não queria vir pra cá não, não é a guarida não Falei, mas não precisava me dar nada Não seja modesto, enfim O que você me deu? Claro, se eu ver algo... Torta alienígena Eu quero ir pra cá, eu acho É, só tem 5 mil de créditos, mas... Vamos lá, miscelânea Vende, vende, vende Recurso, quero ordenar por peso Vestimenta, vende essa, vende essa, vende essa Mochila, vende as outras duas Ar espacial Então... Não, não, quero vender da nave Vende, sei lá, 10 metabólicos Picada assim de alcanos Calucinógenos Calucinógenos Verdena por peso primeiro 2 desse, 1, 1, 1 Tem que de pressão magnética Pra eu comprar... As autoridades de tráquebra sempre vende O Ciosco é aqui pra você Ah, eu podia ter... Lá naquele planeta, eu podia ter colocado alguém da minha tripulação naquela segunda nave eu acho, botar eles para pilotar aquela nave e trazer para algum lugar para vender, será? Barrett, fica... não tem como ficar não, né? Vou explorar um pouquinho mais Nova Atlantis, tem algumas coisinhas pequenas que a gente pode fazer aqui, tipo, vou finalizar essas atividades Você será perigoso quando você entrar na cidade Você quer que eu vá para o trem? Eu quero que eu vá para o trem, tem algum lugar que é aqui Use o terminal de missões Eu não sei porque que aparecem essas atividades que não são marcadas, sendo que eu já usei isso em outro canto Mudar de toalha, você vai entrar para a vanguarda, eu não quero Colocar farol no entreposto Pera, se eu fizer... Mostrar todos os indicadores E aí eu consigo terminar essas quest pequenas Por aqui Eu sou um mercantile, o que você pode vender? O que você tem a venda? Primeiro, ajuda, medkit Compre tudo Segundo Traje espacial, provavelmente nada interessante Munição, mochila Mochila propulsora equilibrada, podia experimentar uma dessas Vestimenta Máscara de pescaria Máscara de pescaria Máscara de pescaria Anotações, dá para comprar... Ah, livros já Gente ruim, Piadas Horríveis 3 Vamos comprar E recurso Alumínio, quero comprar todo o alumínio É... Por sinal, aquela hora eu falei Ah, o Césio Goiano tem que comprar Césio, gente Não tem como Aquela hora eu falei que a gente precisa de... Tudo precisa de alumínio Não é bem tudo, precisa de alumínio Mas é... Algumas das coisas que eu quero construir As primeiras coisas que eu quero construir Precisa de alumínio Outra coisa que eu preciso também É de adesivo, eu acho Ou a... Adesivo Gente metabólico Eu acho que eu já tinha comprado Argônio, não sei se eu preciso muito Titânio, compra também Titânio, eu vi alguém falando que precisava Claro O que é creches adicionados? O Poço, Calçadão da Cachoeira e Espaço Porto Pera, mas Busca o paciente na enfermaria Ah, é lá no Poço Essa aqui eu vou fazer Vou fazer depois Fazer em off Essas pequenininhas, assim Essas atividades Vamos pegar aquela do... Da outra nave aqui mesmo Eu queria vender, mas eu já vendi O que eu tenho de recurso Nossa, eu estou muito lotado de recurso É, eu tenho muita arma Peraí, dava para vender Para você, eu acho Não dava, não Se você não vê o que você quer, fique livre para perguntar Oh, por favor, olhe Vender Tudo Por valor primeiro Tá, vamos vender por valor Parar com essa frescura de guardar toda a arma Para que vai que não sei o que, vai que não sei o que E agora por peso Essa arma é muito boa Por isso eu não vendo ela, mas Tá, é Recurso por valor Saco de café É, vende alguns transmissores Vende da nave Tudo Peso Peça de nave É muito importante Traz pachada com estelação Por que que eu tenho isso? Acho bom que continua até neste tor de incêndio na nave Veneira molecular Na verdade, a nave tem muito mais espaço aqui, se eu posso trocar algumas coisas da minha Aprecio o negócio Vamos ter um novo Atlântico, captador do temperatório, já roda fazer um interposto em alumínio Aqueles dois cards de alumínio já entregou nunca Gold Flash Se eu achar dois mil de alumínio, eu fico Um dia, um dia eu acho aquilo Tá, vamos para a Sumat Pegar o próximo pedaço Do Artefato Tem um interposto científico, um interposto civil Vou escanear o planeta Tem que aprender a escanear sempre Magnetosfera, muito forte O que que é esse impacto? Água segura Gostei do planetinha É, tem um bocado de espaço ainda na nave No inventário, tudo Na verdade, volta Recursos, armazenar todos os recursos Armazenar mais armas também Beleza Como você está? Sim Ah, nisso E gerenciar a tripulação Ah O Barrett é melhor que a Heller Engenharia de espaçonave Astronomia robótica Pra ficar na nave O ideal seria pessoas com lasers Ou sistema de escudo, sistema de arma e tal Eu gostaria de ir embora Hello Hello, Vasco Como é que você está? Fluor? Que bizarro que tem Fluor No meio ambiente assim Pobre Ah tá, Fluor está vazando Acho que eu vou ficar nesse planeta aqui e explorar ele um bocado Ah, você tem que usar F5 constantemente Ele tem Fauna, Flora e Recursos Vai ter uma Vai ter um fragmento Não sei se eu já subir de nível físico Pra correr Nossa, ainda preciso correr mais 2000 metros Ah, mas não adianta Agora eu não estou com Agora eu não estou com recurso suficiente Agora eu não estou com recurso suficiente Tá, tem Minas aqui Fanático da Varon São 14 E eu tenho a impressão de que É, todos aqui são 14 Ou seja A pessoa mais nível alto Vai ser 20 e tantos Acho que eu vou apanhar nesse sistema aqui Passado na área é o nível 1 Vou precisar de mais munição disso aqui Agora que os tiros não conectam É engraçado Ah, sim Eu sei como isso funciona Ather Oh, é. Que diabos Ather dos desfaxes Nascimento um ar ! O que é isso? 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 Essential! O que é isso? O que é isso? Eu não consigo me derrubar! Essa arminha é chata, né galera? Minha arminha! Minha arminha! Minha arminha! Pô, essa aqui faz um dano monstro, mas... Põe essa aqui... Nos oito, se eu lembrar... Seis! É, vai seis! Nós precisamos! Não! 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 Você não está pronto para isso, mas eu estou! Estou morto! Oh! Eu amo essa parte! Boa técnica! Você deve provar alguns flips na próxima vez. Agora a pergunta é... Como que eu abro isso aqui? Ah! Fiquei do lado! Foi aquela... Parei de vermelho ali, estou curioso! Até agora eu não fiquei viciado em nenhum... Nenhum... Químico! Eu queria fazer o contrário. Eu queria desmontar, por exemplo, uma estrutura adaptativa e transformar ela em... Em alumínio. De acordo com aệ shuffle. Tens! 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 Juntos! Químico! Tens! Trocação de Torres feed attenção! Estamos fiquem do rancor! Tens! 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 Tens? Nós fiquem do que vamos começar. ter seguido meu coração e continuado a procurar um. 13 horas de live, galera! Tenho pra mim que... Hoje foi um dia um pouco mais cheio do que... Não. Hum... Não é esse. É esse com esse. Eu uso um DigiHack quando eu abro esses negócios? Eu achei que eu não usava, não. Passa automático. B. Não consegui. Eita. Essa, eu queria já pegar e já equipar, né? Será que tá como, significa live de 24 horas? Não, é só porque aproveitando que ontem eu não fiz live à noite e tal Pistola de feite de partículas incomum Faço mais dano conforme perde vida, gostei Bom, vamos experimentar essa aí depois O barulho não é muito satisfatório, mas talvez faça muito dano Ele dá balístico e elétrico? Elétrico é diferente do dano de energia? Qual é só o jeito que você fala? Salve nos casos, bem-vindo Não fiz vídeo sobre o último vídeo de Sith Ascalae, não Achei um assunto meio... É... Pra cobrir Ok, temos mais inimigos nível 14 Ok, teremos mais inimigos nível 14 Alerta de explosivos, por favor, por favor, guardem todos os explosivos no depósito Mas essas coisas são altamente voláteis e podem explodir e sofrer muita pressão Em uma escala GOT Cyberpunk, como você classificaria o game? Eu classificaria como Fallout no espaço Gostosinho Tem alumínio Lobo de mesa, crédito Lentilhas cozidas lentamente é uma mistura de ervas e temperos Quem, gente, quem perderia tempo fazendo um trem desse? Tem que ver se roda, no PC tem um Game Pass, mas não tem espaço de memória Pelo jeito, esse... caramba, esse aqui tá focado Eu uso o DigiHack pra... um DigiHack pra cada porta que eu abrir Não vai dar muito certo isso aqui É, vai ser aqui Vai ser... se eu usar B... pá, beleza Pra evitar rolar até lá Ah, então definitivamente uma coisa que eu tenho que começar a comprar também é DigiHack Que eu achei que eu só gastava o DigiHack quando eu falhava Bom, esse capacete aqui é melhor que o meu em quase tudo Gente, ruim, piadas horríveis, zoom Toc, toc, quem é? Vahun Que Vahun? Vahun, Vahun Centro ronco do motor O jogo cumpriu o que prometeu? Pra mim, sim, adestrado Até agora tá cumprindo muito bem Por que minhoca não bebe álcool? Porque prefere Terra Brew Terra Brew Não sei Por que as clínicas de Enhance formam caráter? Porque corrigem cara de pau Muito bom Por que escarlates não podem ser fiadores? Porque estão sempre no vermelho Já ouviu aquela do patrulheiro Freestar que não conseguiu entrar na conferência? Ele esqueceu o distintivo Se tornou um sucesso cult nos sistemas colonizados E é especialmente popular entre os criminosos dos principais centros urbanos Terra Brew Terra Brew Café do Game Tá, mas As minhocas Bom Tinha não culpa Você acorda e tem uma larva desse tamanho do lado Da sua cama O que você faz? Eu achei que ia ter minigame com esses joguinhos aí Triste Minhoca come terra Tá, mas Ela come terra E come café Opa Tudo bem Bancada de traje espacial Tecnicamente Então eu posso modificar Escudo balístico Aumenta mais a defesa física Escudo eletromagnético Estudo de energia Ah, são três tipos de energia Eu não quero só dois Três tipos de dano Escudo balístico Por exemplo Se eu fizer Eu gasto um cosmético E duas fibras Aí No mod 2 Eu não tenho como Colocar O do Servo motor externo Aumenta o dono corpo a corpo Aumenta a capacidade de carga Visual A mochila A capacidade extra Reserva de oxigênio Capacidade extra Bora pôr Polímero Caramba Esse outro aqui Ajuda urgente Administra uma ajuda urgente Quando a vida está baixa Carrega logo depois do uso Ou médico Itens de cura Restaram vida E curam mais rápido Ajuda urgente Vai Como é que eu coloco É Como é que eu coloco é Ué Vamos de capacidade extra Aqui Também preciso de pesquisa Caramba E o capacete Dá pra fazer escudo Mais escudo balístico Mais escudo eletromagnético Mais escudo energético Escudo energético Vai Uma dúvida aqui Metal Você está antenado em The Lamplighters League? Ah The Lamplighters League Não estou antenado Eu estou ligado que é Mas eu não Não me pareceu O tipo de jogo Que eu Não me atraiu Assim A ponto de me marcar E falar Nossa Vou acompanhar Eu quase tenho munição Para essa arma Aqui Vamos ver Essa Olha 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 O que é isso? Ordem dos Fanáticos da Varum Não vai também, o que vai? Eu tenho que usar uma daquela? Não, não vai Não vai, não vai Quero munição, munição, munição Cara, esse tanto de mina que eu tenho também Puxo laser, pancada, ronda, equinox, pega uma dessa aí, vai que presta Lítio novamente, pega uma pedra deste tamanho, enfia no bolso E é isso, onde que eu tenho que ir mesmo? Pra lá O que foi isso? Vem e morrer Vem e morrer Sério que atravessa o... não atravessa Acho que atravessa, mas... Vocês não estão prontos para isso, mas eu estou Mas desvia a metade das balas E aí, Luiz, boa noite! Estou curtindo o game Tô zoando, gente Nossa, velho Particulista! Vem e se torna o serpente! Tentando! Tentando! Olha que perto! Minha turno! Eu sei como isso acaba! Eu tenho feito isso mil vezes! Algo está mal! Vou lidar com aquele povo que está lá em cima. E essa arma aqui é a que eu vou ver se eu consigo lidar com essa pessoa em cima. Eu acho que essa arma que eu tenho aqui é mais ou menos a mesma. Pô, eles recuam bastante... Eita! Eles recuam bem, sabe? Não é uma AI super inteligente, mas assim... Eles não vêm correndo para morrer, não. Essa arma aqui é a nossa bola. Eu não tenho tempo. Eu entendi. Oh sim! Eu sei como é isso. Ah, tudo bem. que ótima hora para acabar meu... hora de comer galinha marsala né, frango, geocurativo, porra meu... Recupera a vida... 1 vez de movimento, projeto de pesquisa, projeto de persuasão, mais vida também, whisky, eu quero recuperar 20 vidas, caldo alienígena Ok, isso custa! Acabou! Acabou! Não é tão forte essa arma não Não, eu não consigo! Eu não consigo! Não consigo! O que era isso? Opa, carinha! Porque esse cara vai atirar em mim Nossa, é muito rápido essa arma dele Qual é o nível 12? Uai, eu não tinha salvado ali embaixo, velho Tem hora que eu acho que eu clico no negócio e não cliquei Na verdade é assim, galera Os caras estão pra lá, eu não preciso ir lá, né Eu só preciso ir pro objetivo aqui, né Artefato Zeta E essas visões são sempre a mesma coisa Ó, menos artefatos e coleção Nossa, a gente tá pra minerar isso aqui, né? É, não demora tanto não É uns 40% da força Será que fazer isso aqui ajuda? Talvez nessa mexidinha assim ajuda, né? Tô 50% fazendo mexidinha Se eu clicar sem fazer mexidinha A mesma coisa Aquele cara nível 20 lá, não vou querer brincar com ele não Eu tô um pouco abaixo do meu nível de... Tolerância para problemas Só se vive uma vez? Claramente não, porque a gente tá na minha oitava vida aqui, né? Nessa tentativa desse negócio É, vou deixar vocês pra depois Vamos então lá na... Na coleção, né? Lá na base, na guarida E entregar esse episódio que foi bem focado, né? Na missão, que é bom Próximas vezes eu posso fazer um episódio focado em missão Um episódio focado em exploração Um episódio focado em missão Um episódio focado em exploração Sei lá Não sei, eu vou falar Velho, que assustador Esse lugar é um relíquio maravilhoso Tenguado com esperança, grito e ciência Andrasia, graças a Deus Nós estávamos preocupados Por que? Era uma preocupação que eu não contribuí para a missão? Não, claro que não Eu não me lembro para ver Eu não me lembro de ver Eu não me lembro de ver É há anos desde que Constellation tem alguém Eu me lembro de ver Eu não me lembro de ver Obrigado, mas... Just... Go fácil em eles Ser interrogado por um filho Não é exatamente a melhor maneira de fazer uma primeira impressão Eu vou limitá-lo para a realmente importante coisa, pai E você deve ser a mais pobreza Para se derrubar para a nossa família disfuncional Você deve ser a mais pobreza Você deve ser a mais pobreza Você deve ser a mais pobreza Eu sei um pouco do lado escuro das moões da Aquila Mas se você está procurando leis de história profunda Bem... Eu vou dormir antes de você Confira-me Não o encorregue Corico, por favor Eu vou dormir antes de você Eu vou dormir antes de você Fico feliz em ver alguém tão jovem Se interessando pelo espaço Não ajuda em ter uma boa professora Pai, não deixe ela ir à sua cabeça Por que as vezes ela fala comigo e olha para o lado, e fala com a pessoa do lado e olha para mim? Um cumprimento do pequeno Cora. Não é mesmo meu aniversário. Agora, vamos falar de negócio. Sarah vai te contar sobre a Expedição? Só que era em território da Constituição Freestyle. Certo, é aonde estamos indo. Nós três estamos indo para Aquila, para um planeta setilado da Constituição Freestyle, e, não coincidência, a casa da sua capital, a cidade de Aquila. Vamos chegar nos portas de espaço, mas as fronteiras é o nosso objetivo. É um país raro. Há muitas histórias. E eu tenho uma liderança sobre uma história que me faz pensar em uma coisa. Artifacto. Sim, não pegue os Rangers Freestyle. Em relação ao coletivo, eles são juiz, juiz e execução. Eles são os bons, mas isso não faz eles mais perigos. Além disso, não seja um cumprimento. Eu acho que isso não funcionaria. Nós apenas voltamos de uma corrida de suporte. Precisa algo? Vamos colocar os Arquefatos. Olhem vocês dois. Estou orgulhoso. Tivemos de seguirem alguns líderes mesmo, mas... Vim de volta, desligado. Eles podem estar em qualquer lugar, não é? Embedidos em uma roca? Ou nas mãos de um contrário de produtos de novidades? Quais pistas você estava seguindo? Um par de scans do olho. Mas parece que você chegou lá primeiro. Por que eu falo em mim por ter o cenário, hein? Vertefatos são excepcionais. Estou bom. Eu vejo a mim apenas olhando para a coleção às vezes. Estou perguntando sobre o que tudo isso significa. Talvez isso é como nossos ancestros se sentavam quando eles estavam olhando para as estrelas pela primeira vez. Eles não só olhando para as estrelas, Mateo. Eles exploraram. Eles testaram. A ciência nos trouxe para o espaço, não para o sonho. Eu não concordo. Qual é o ponto da ciência se não permitir que os sonhos da humanidade? E de onde esses sonhos vêm? Não todos os sonhos são um bom. Eu concordo com a Noelle. O trabalho é o que nos mova. Você está comigo, certo? Ciência ou sonhos? Qual é a verdadeira muse da exploração de espaço? Ciência. Uma outra realista se juntou nos nossos rancos. Eu estou numbrado. A verdade não me sube, Mateo. Ciência é uma espécie para nossas esperanças se materializar. Nós não podemos construir sonhos por sonhos. Você sabe o que? Eu apenas percebi que eu completamente me enganquei essa conversa. Isso deveria ser sobre você e Andresia celebrar um ganho para o grupo. Eu não me engano ser pedido em uma debate. Foi bom ouvir todos os lados. Mas eu concordo com que nós conseguimos algo juntos. Obrigado pela sua ajuda. Eu não tenho opções. Vamos ver o que mais podemos encontrar lá. Noelle. Pegue um pouco de dados interessantes desses novos artefatos. Diga ao Rook que me encontre em volta na estaciona. Roger isso, Vladimir. Ela está no caminho. O artefato vai se construindo. Bom, o artefato então entregue. Temos mais uma pista grande para seguir no artefato. Que é o... Quer dizer, temos duas. Um vazio... Ah, tem que falar com Vladimir de novo. E... E a gente tem que fazer um bocado de coisa, né? Missões extras aí. Bom, vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo de Starfield. Falou. Tchau.